Boa noite, boa noite! Quanto tempo eu não falo boa noite pra vocês? A real é o seguinte, eu acabei de chegar do mercado. Ontem eu ia gravar um vlog pra vocês, eu comecei a gravar um vlog pra vocês indo pro mercado, só que tava tudo absurdamente caro e eu saí do mercado, fui embora. Pra vocês terem noção, aquele galão de lavar a roupa, né, da Omo tava 104 reais de 5 litros. Eu falei, que ué! E aí eu sei que custa, tipo, em torno de 50 e tal, né? Opa, peraí, 60. E aí eu fiquei com raiva e fui embora. Então, assim, fui no Atacadão hoje, comprar um monte de coisa e fui no Oba, no Hortifruti, também comprar coisas, né? E eu vou mostrar quanto eu gastei nisso tudo, nessa brincadeira. Vai durar aí, as frutas, legumes e verduras, nem uma semana, né, gente? Mas a parte em si de perecível, tipo, feijão, essas coisas, durar um pouco mais, né? Então, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei. Não fiz vlog no mercado, senão não ia dar tempo de pegar as crianças. E assim, gente, ou eu gravo ou eu faço compra. Se eu for gravar, fazendo compra, gente, eu demoro muito, então não ia rolar. Então, bora lá, vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Que eu sei que vocês gostam de ver. Vamos começar aqui, então, no Oba. Comprei esse pão aqui. Acabei de comer bolacha doce e vou comer pão integral, mas tá tudo certo, né, minha vida? Tudo ótimo. Comprei Redbook, tava bom o preço. Comprei 10, tem mais... Não, comprei 11, que tem mais espalhado aí. Banana. Banana prata. Esse kiwi, gente, o Guigui e o Bernardo, eles são apaixonados. Mas é o Ouro de la Fussa, né, 25 reais, 4 kiwis. Eu já encontrei a 19 reais, mas enfim, comprei, né? Eles gostam, maçãzinha, uma abobrinha. Esse pão que fede manteiga até a... Gente, eu comprei ele na minha gravidez, cara. Eu não sei como eu consegui. Eu comprei de novo pra vocês, porque eles amam pão na chapa. E eu falei, ai, não tinha o que eles gostam. E eu acabei comprando. Mas, nossa, ele tá fedendo tudo aqui. É até que ele é gostoso, mas ele, né, tem um cheiro forte. É Huffles, que é... Gente, sorry. É uma chips. Olha isso, gente. Tá, um pacote desse tamanho. Olha onde começa a batata, gente. Olha isso. Mano do céu, tá até raiva de pagar um negócio desse. Ai, deixa eu gravar aqui, então. Vamos lá. Comprei uva. Comprei banana. Maçã, que o Vivi adora, pequenininha. Couve pro Apolo, meu coelho. Alface pra mim já lavada, porque sim. Isso aqui é cebola picada. Algumas coisas eu tinha em casa, então eu não precisei, tá? Temos aqui carninha. Flaminhom, que eles só comem flaminhom, gente. Carne assim, sabe? Frango embaixo. E temos melancia ali também. Aqui é tudo meio que junto oba e atacadão, tá, gente? É isso aqui, ó. Vou botar mais pertinho. Comprei suco de laranja, que eles gostam. Detergente, coca zero. Cândida, que essa aqui, gente, era mais barata. E é isso aí, né? Vamos... Ai, vamos mostrar aqui agora. Caixa de bombom. Paguei R$10,90. Achei um bom preço, né? Barato não é, mas ok. Torrada, balduco. Comprei esse chocolate. Gente, eu comprei dois chocolates só. E esse negocinho de Nutella. Não é muito, se vocês pensarem. Bolacha, algumas bolachinhas. Bactapalha. Bolinho pra levar pra escola. Sal, biscoitinho de Nutella pra levar pra escola de sexta-feira, que eu deixo. Comprei um atum pra mim. Às vezes eu gosto de comer, sabe? Quando... Enfim. Tô afim de comer, tô afim de comer. Creme de leite. E o Pro. Um leite condensado. Eu vou experimentar esse da Piracão e Jugo, porque eu gosto dessa marca. Gente, eu achei bom o preço do Kinder. Que o Kinder Joy paguei R$11,00. Vem dois. Eles amam esse. Aqui, beleza. Suco de uva. Vamos pra esse lado aqui, meu povo. Tem bastante coisa. Amém. Obrigada, senhor. Danone de coco. Essa aqui é a parte da geladeira, tá? Então eu tenho que guardar logo. Temos morango, limão. Comprei três caixas de morango que estavam a R$6,00. Aí eu falei, ah, eu vou aproveitar, né? O Henrique ama. Filé de tilápia, que eu vou congelar. Batata frita também eu vou congelar. Frango, pão de queijo. Eu gosto da Forno de Minas, mas tava muito cara. Eu comprei dessa aqui mesmo. Espero que seja boa, né, gente? Frango, whey, qual que eles gostam. Manteiga, Danone pro Guigui. Polanguinho. Esse aqui, creme de ricota. A pessoa compra as coisas fitness, mas come bolacha agora. Tá tudo certo. E a cult equilibria tudo na vida, né? Aqui. Desinfetante. Agora vamos pra cá. Eu vou fazer essa carninha aqui hoje, que eles amam no airfryer. Isso me ajuda porque é muito prática, gente. É só colocar e já era. Aí comprei também no Oba isso, né? Franguinho pra fazer estrogonofe amanhã. Legumes eu vou fazer sopa. Então eu gosto de colocar esses legumes na sopa também. Aqui temos tomate cereja, cenoura, cebola, batata doce, beterraba, manga e ameixa. Gente, eu falei... Ah tá, esse aqui é do Oba. Isso mesmo, ameixa eu comprei no Oba. Porque eu falei, meu Deus, eu comprei no Atacadão, manga e no Oba também? Isso é malucaro, né? Lentilha. Temos bis. Eu comprei esse aqui só um porque não tinha... Eles gostam do Dior e não tinha. Aí eu comprei só um. Esse aqui eu também comprei só pra ter um negocinho em casa, às vezes, né? Bom. Suquinho de... Né? Pras crianças, enfim. Queijo ralado. Eu paguei bem barato esse aqui, gente. Paguei cinco e pouco... Cinco, seis reais, eu acho. Azeite. Azeite tá caro, gente. Encareceu demais o azeite. Lentilha, né? Falei pra vocês, tá? Feijão, eu comprei dois papéis. Eu não sei onde tá o outro, gente. Champignon. Nutella tem que ter, né, gente? Tem que ter Nutella. Vai, aqui, vamos lá. Suco de laranja. Limpa vidro. Gente, assim... Não boto fé nesse aqui, tá? Mas tava dois reais, cara. O outro é dezesseis da Veja, que eu amo da Veja, né? Mas, enfim. Comprei esse Vejinha também. Ai, mas dois reais, gente. Comprei essas buchas pra lavar banheiro, essas coisas, sabe? Álcool. Esse álcool, cara, maravilhoso. Porque tem um cheirinho muito bom. Sabonete pra mim tomar banho. Pra eu tomar banho, né? Eu comprei dois. Desse aqui. Mas tem mais aqui, por aqui. Comprei... Ai, gente, eu comprei esse aqui. Vinte e três reais. Não, vinte e três, não. Trinta e dois, acho. Eu fiquei com tanta dó de pagar sessenta reais no galão da Omo que eu comprei esse aqui pra testar. Já testaram? Me deixem nos comentários se vocês gostam desse aqui. Mais álcool. Ai, taquinho, gente, de lixo. Vamos lá, vai. Gente, eu paguei, tipo, quatro reais. Cara, eu tô com muito medo. Muito medo real dele estourar. Porque é muito barato, né? Enfim, comprei vários aqui, ó. De cinquenta litros e cem litros. Óleo de peroba. E óleo de peroba, não. Lustra móveis e óleo de peroba, que a gente fez aqui em casa também. Vamos ver o que tem aqui, gente. Aqui tem guardanapo. Mais buchinha. Guardanapo. Também baratinho, gente. Não ligo pra marca, viu? Doce de leite. Vou experimentar da pericônia com juba também, porque é sem... Zero lactose. E é uma gordice que é ok, sabe? Mais feijão. Luva. Pimenta do reino que tava faltando. Sabão de coco. Ketchup que da Heinz tava caro. Aí eu falei, ah, eu vou experimentar isso. Red Bull. Mais Red Bull. Ai, gente, eu acabei comprando. Eu não acredito. Não acredito. Eu tinha que... Olha que bizarro, gente. A gente tem que olhar tudo que a gente põe. Eu tinha separado esse aqui. E daí... 50 litros ainda. Que droga. E daí eu falei, ah, não. Não vou comprar. Vou comprar esse aqui que é mais barato. E acabou indo... Acabei de reparar. Ô, Jesus. Sabão de coco. Mais sapogênico. Ó, mais sabonete. 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 Eu gosto muito do sabonete da Dove, gente. Mas tava seis reais. Esse aqui, três. Eu achei caro. Aí eu falei, ah, vou comprar esse aqui mesmo. Tudo pra economizar, né? Bem. Lá vai lavar de qualquer jeito. Macarrão. E trato de tomate. Só tinha esse aqui, da Quero. Nunca usei, mas vamos testar. Porque o do elefantinho que eu uso, não tinha. Todinho. Bala do Gui. Eu devia ter... Gente, eu devia ter comprado duas. Porque essa aqui tava R$9,90. Se eu comprasse duas, R$7,90. E assim, tipo... Na farmácia, eu pago R$17,00, assim. Sabe? Tava muito bom o preço. Champignon pra fazer isso. Estrogonofe. Macarrão. Batata. Mais Red Bull perdido. Bolachinha pra escola também. Mais champignon. Mais Red Bull. Brócolis. Ui! Extrato de tomate. Mais sodinho pra escola também. Muita coisa pra escola, né, gente? A gente tem que... Oi, desculpa, brócolis. Vodka pro seu... Meu marido. Não comprei nada de bebida. Ah, comprei cerveja, sim. Esse aqui, gente, é um molho. Eu gosto muito de fazer molho de tomate. Tá? Congelar, enfim. Mas às vezes... O que acontece? Não tem. Vou fazer de última hora e etc. Então, eu compro esse aqui por ir de tomate passata. Que, gente, olha os ingredientes. Tomate e sal. Apenas. Só tem tomate e sal. Então, assim... Mara, né? É caro, mas acho que vale a pena. Sapolho. O que que tá escorregando aqui? Mais detergente. Eu gosto, gente, um da IP azul. Vocês já experimentaram? Gente, é maravilhoso. Sério. Apaixonada. Mas não tinha. Ah, eu comprei dois desse aqui, ó. De limpar vidro. Que eu falei, ah, deve ser, sei lá. Vamos ver se é bom, né? E mais detergente aqui. Já mostra a notinha, tá bom? E aqui... Temos o quê? Temos ticsa e pêssego aqui, gente. Pra lavar banheiro. Minha cervejinha. E aqui temos... Isso aqui, ó. Ai, gente. Pra pra toalha. Lembrei. Agora, bora pra cá. Leite. Que só tinha essa caixa. Enfim, tava bom preço. Arroz mais suco. Eu amo o amassante da Downey, mas tava caro. Eu fiquei... Ai, gente. Vamos testar isso aqui da IP. Tá tudo certo. Porque custava oito reais. O da Downey era tipo trinta. Mexerica mais suco e uma coca. É isso. Essas foram as minhas compras de mercado. Agora eu vou guardar tudo, gente. Ligam se vocês... Ai, a nota. Não mostrei a nota, né? Peraí, vamos ver quanto que eu gastei. Nota a cada um. Quanto que eu gastei? Mil cento e quarenta e cinco reais. Conseguem ver? Mil cento e quarenta e cinco reais. E do Oba, não sei onde que tá. Mas eu gastei trezentos e cinquenta reais, tá? Ou seja, façam as contas. Mil e quinhentos reais hoje, só de mercado. Onde vamos parar? E a gente... Olha. Comprei isso pra cinco pessoas. Na verdade, seis. Porque tem a funcionária que come aqui em casa também, né? E usa das coisas. Enfim. Ai, eu comprei papel higiênico também. Tá aqui, ó. Que eu deixei aqui na sala. Então... Ah, uai. Não deixei, não. Eu trouxe. Ah, tá aqui. Então, assim... Pra seis pessoas. É tipo que o Bernardo não conta muito. Vai, mas tá cinco pessoas. Então, vai. Mas é isso aí, gente. Tá caro. Quero saber, papel higiênico, olha. Se vocês gostam desse tipo de vídeo. Se vocês querem que eu grave mais aqui pro canal. Não consigo gravar hoje arrumando a dispensa, gente. Porque eu vou ter que simplesmente colocar as coisas ainda pra fazer jantar. Daqui a pouco os crenos estão chegando. Então, eu preciso agilizar bem isso. Então, assim... Se eu tivesse tempo, vocês podem ter certeza que eu ia gravar pra vocês. Mas hoje, infelizmente, eu não consigo. Mas quero saber se vocês gostam desse tipo de vídeo pra ver o que eu comprei aqui. Me deixa aqui nos comentários, tá bom? Beijo e tchau.